Isso. E aí, pessoal? Eu queria mostrar pra vocês essa coxa. Eu gosto de fazer sempre coisas diferentes, coisas pra decoração da casa, né? E tem participação especial aqui, ó. Oi, tudo bem? Eu sou o Elvis e eu sou a Violeta. Então, como eu amo roxo, muitas de vocês sabem, eu tô fazendo com as duas cores que eu gosto, né? Roxa amarelo, o fundo vai ser em preto, imitando aquelas coxas, né? Em square, em crochê. Só que com uma diferença, eu faço na máquina. Os quadradinhos juntos, dá um pouco de trabalho. E essa coxa, eu já tô fazendo há um bom tempo, né? Eu parei, tal, de fazer. Agora, eu peguei de novo pra aumentar mais um pouquinho, tá? E aí, vocês me falem o que vocês acharam dessa coxa. Gostaram? Vocês gostariam que ensinassem no canal? Tá bom? Então, eu vou esperar um feedback. Olha, dá pra vocês fazerem... Bem colorida, né? Eu aqui tô fazendo em três cores, né? Que é o roxo, o amarelo e o fundo preto. Mas dá pra vocês fazerem que nem aquelas coxas em square, sabe? Então, aproveitar o resto de lã, tudo, eu acho uma boa, tá? Eu tô montando aqui no novo ateliê, né? E eu vou fazer bastante coisa no tricô à máquina. E é isso que eu quero ensinar, né? Ensinei a fazer as alfadas, tal. Então, dá pra fazer bastante coisa bonita e diferente, tá? Então, aí, vocês me falem o que acharam. Um bom domingo pra vocês e um beijão.